Agora, vamos revisar os numerais que já aprendemos e vamos aprender outro numeral novo e a sua família. Hum, ouvindo, vamos ouvir primeiro a música dos números. Esses são os números que vamos aprender, temos que estudar uma e outra vez. Esses são os números que vamos aprender, temos que estudar uma e outra vez. Um é como varinha, dois é como patinho, três é para trás. E outra cadeira é, cinco é a boca do sapo, seis é o rabo do gato. O sete quesito é, oito dos anos de idade, quase esqueço do nove e do dez. Uma manguinha é difícil, é. E aí, pessoal, crianças, que legal. Vamos agora contar comigo os numerais. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma dezena são dez. Vamos agora revisar a família da D, não tinha uma dezena, que são dez. Uma dezena são dez. Vamos lá? Onze. Uma dezena é uma unidade. O próximo? Doze. Uma dezena é duas unidades. Agora, treze. Uma dezena é três unidades. Quatorze. Uma dezena é quatro unidades. Quinze. Uma dezena é cinco unidades. Dezesseis. Uma dezena é seis unidades. Dezessete. Uma dezena é sete unidades. Dezoito. Uma dezena é oito unidades. Dezenove. Uma dezena é nove unidades. Agora, a Tia e a Ica ensinar outro numeral. Hum, eu acho que vocês conhecem ele. Ele é o numeral vinte. Ou duas dezenas são vinte. Vamos contar comigo aqui? Quantos lápis irão formar duas dezenas? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, tem uma dezena, dez. Vou ver quantos lápis tem aqui também. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui nós temos duas dezenas. Vamos contar tudo para ver quanto que forma duas dezenas? Vamos, então, com a Tia e a Ica. Se eu tenho dez aqui e aqui eu tenho dez, veja só quantos lápis eu vou ter ao total. Hum, vou começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, hein? Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte lápis. Vinte lápis forma duas dezenas. Isso, então, é o numeral vinte que representa duas dezenas. Vamos agora aprender a família das duas dezenas do numeral vinte? Vamos lá. Vinte, aí vem vinte e um, duas dezenas e uma unidade. Vinte e dois, duas dezenas e duas unidades. Vinte e três, duas dezenas e três unidades. Vinte e quatro, duas dezenas e quatro unidades. Vinte e cinco, duas dezenas e cinco unidades. Vinte e seis, duas dezenas e seis unidades. Vinte e sete, duas dezenas e sete unidades. Vinte e oito, duas dezenas e oito unidades. Vinte e nove, duas dezenas e nove unidades. Essa é a família, de dois, a família do vinte. Vamos contar agora com a tia ali? Todos juntos, vamos lá? Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Vocês viram que nós precisamos dos números, até o nove aqui, não esquecendo do zero, o zero que vem antes do um. A gente precisou desses números de zero até nove para juntar com os outros e formar novos numerais. Vocês não é legal? Gostaram da aula da tia ali? Agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar em casa, pode ser palitinhos, pode ser o que vocês tiverem em casa e vão contar até vinte e nove para a tia ali, ok? Pode pegar seus lápis de cor, pode pegar palitos de fósforo, tá? Se a mamãe deixar, ou outra coisa também, que vocês tenham em casa, para vocês contarem. Pode começar com um até chegar no vinte e nove. Um vai ter que usar muitas coisas, tampinhas, ok? A aula foi legal? Então, ó, beijinho!